Fala aí pessoal, vamos aí para um grande duelinho, né? Agora tá jogando aí eu versus tanque de guerra, tá bom? É 250 de cada, 250 meu, 250 dele, né? Lembrando aí a vocês que não sou eu quem coloca o dinheiro quando eu jogo apostado, beleza? Sempre é o Russinho, na maioria das vezes é o Russinho, ou às vezes é meu pai também, tá? Então vamos lá. 250 para quem faz 7. Vamos aí para o jogo, a ficha foi jogada para o alto, tá bom? O jogo é na bola aberta, 4x4, bola aberta. Lembrando que direto tira 2, se esbarrar tira 1 bola. E como a ficha foi jogada para o alto, né? A saída foi dele, ele pegou a sorte nisso. E vamos embora. É, o jogo dele já tá bem bom, né gente? Mas o meu também não tá muito ruim, não. O meu também não tá muito ruim, não. Bom, aí eu joguei aí, né? Porque eu também não tinha muito o que fazer. Eu, na minha cabeça, já não tinha muito o que fazer naquela jogada ali. Sendo que eu já tinha visto que ele ia fazer essa jogada, né? Jogar a bola dele para cima da minha para poder tirar a minha da boca, né? Ou deixando a dele, ou tentando matar, né? Direto. Enfim, né? Vocês entendem. Bom, agora, como vocês podem ver aí, né? O jogo deu uma pequena mudada. Quase que a bola caiu. Se cai, o que eu poderia fazer? Poderia tentar tirar os dois coringas que ele tem aqui. Poderia armar lá embaixo. Poderia fazer tanta coisa, mas a bola não caiu. Como ela não caiu, né? Vida que segue. Ele foi tentando armar lá, né? Sendo que, como vocês podem ver aí, faltou um cadinho de força, sabe? Chegando a noite, assim, né? Esse jogo aí, pessoal, foi depois do torneio, tá? Imaginem como é que eu estava. Imagina como é que nós dois estávamos aí jogando. Olha, não sei que força divina foi essa, viu? Porque eu depois não aguentei parar em pé. Joguei com as minhas pernas tudo doendo, tentando ficar em pé. Nossa Senhora, vocês nem fazem ideia, não. E ele também, né? Ele também estava aí desde cedo. Né, mano? Não sei se ele estava com a dor que eu estava sentindo também, viu? Mas... Decidimos jogar, né? É, aí... Aí está complicado. Tem um coringa e outra bola lá. Qualquer mole que eu der, ele só vai armar. O que eu poderia fazer, né? Essa bola que eu estou mirando agora, eu poderia armar e depois eu pensei. Se eu armar aqui, vai parar bom, lá embaixo, no caso, né? Vai parar bom para ele poder armar lá de volta. Não posso fazer isso. E fiz essa jogada. Tentei colocar a bola vermelha lá para cima da dele, lá. Defender no máximo a bola lá embaixo. Entendeu? Para poder dar uma pequena dificultada nele, né? Mas... Olha só a jogada que ele acerta em cima de mim. Vê se pode um negócio desse. Que tacada, viu? Acertou. Me deu uma sinuca aí, né? Ele cegou em bola, tá? Aí eu tenho o direito de tirar uma bola. É, eu vou agora calcular, né? Qual bola é melhor para sair. Calculando. Tirei. Será que eu vou conseguir sair? Olha só. Gente, quando eu dei a jogada aí, o taco bateu na parede e acabou espirrando também o taco. Aí, por isso que saiu com essa força, por isso que saiu desse jeito, beleza? Vamos lá. 1 a 0 para ele, pessoal. 1 a 0 para o tanque de guerra. Lembrando a vocês que é para quem faz 7 primeiro. E, ó. Vamos aí compartilhando esse vídeo aqui com os amigos, no grupo do WhatsApp, no Facebook, no Instagram. E compartilhar, viu? Deixando um like também. Vamos lá. Ele saiu aí, né? Agora está na minha vez. Algumas pessoas sabem que na bola aberta, na 4x4, tem sim aquela saída de malandro, né? De saída no sinuca, mas na mesa grande é muito difícil, entendeu? É difícil até mesmo descolar as 4, normal, dando uma força para poder descolar. Quem diria dando sinuca, né? É, mas o jogo está sendo isso aí, tá bom. Aí eu tive que dar, né? Tabela e bola aí para poder defender o jogo. mas ele acabou fazendo isso aí, ó. Dando um fino, né? Na bola amarela para o balão poder subir e tirar a minha que estava aqui na boca como ele fez. Mas como subiu, né? Eu estava esperando só a minha bola a bola branca subir para mim poder armar essa aí que eu joguei agora lá embaixo. Bom, ele também está aí pensando no que ele pode fazer aí porque depende muito, né? Da jogada dele também porque meu jogo não está ruim, né, gente? Mas aí ele jogou totalmente na defesa foi jogando defendendo aí mas qual era meu raciocínio, né? Eu não poderia descer com o bolão senão ele ia jogar a bola amarela lá ali na frente da minha. Qual foi a minha intuição, né? Vou descolar no meio deixando o bolão ali para ele não conseguir fazer nenhuma doideira, né? Num jogo assim no meu, no caso. ele fez essa jogada aí, né? A jogada dele era para ter batido mais na bola dele, né? Para poder entrar perfeitamente sendo que acabou, né? Pegando desse jeito aí. Rapaz, aí eu eu quase aí me escoizei na parede, viu gente? Aí eu dei com tanta pouquinha força que eu achei que a bola não ia chegar mas chegou aí armou direitinho a bola e ele foi aí me obrigando me obrigando a poder matar essa bola, entendeu? Eu não queria mas foi o jeito se eu jogasse ali devagarzinho ela ia cair eu ia ficar de sinuca não poderia fazer isso, entendeu? Ou seja eu teria que matar essa bola para descer com o bolão É, vamos ver, né? Vamos se preparar porque como eu esqueci de crescer, entendeu? aí também é complicado às vezes não tem posição como tá vendo aí e aconteceu isso aí matei o bolão desceu e parou desse jeito o que eu poderia fazer aí? Eu poderia muito bem matar ali no meio o bolão ia subir ia descer ia parar de cara para poder armar direitinho a outra ou se dependendo da posição até mesmo acabar o jogo, né? Mas aí eu não me senti confiante não me senti confiante eu simplesmente fui aí defendendo o jogo, né? deixando aqui embaixo e deixando ele jogar olha só que a esquerda pegou ele e a bola jogou melhor do que ele, viu? É foi aí me defendendo aqui do lado esquerdo aqui na minha bola o que eu tenho a fazer aí é simplesmente armar essa bola que está no meio aqui embaixo mas antes mesmo da jogada eu pensei pô pô ele pode jogar a bola amarela para aqui para cima da minha no lado esquerdo e me complicar dali sendo que não aconteceu isso e ele quase matou a bola no meio olha só mas tá bom, né? tipo assim se a bola dele caísse ia ficar mal para ele de todo jeito ou ele ia jogar devagar ali ou ele ia ter que descer com o bolão ele descendo com o bolão né? meio que me facilitaria em alguma parte do jogo me facilitaria bom assim na minha visão entendeu? no meu ponto de vista fui aí dando uma sinuca nele né? e acabei cegando em bola e ele tem o direito de tirar uma bola né? vamos ver se ele vai conseguir sair saiu mesmo saiu mas deu falta de sorte que a bola dele acabou parando colada na tabela ou seja ele tem um coringa e duas bolas coladas eu tenho uma e duas soltas né? mas aí vamos ver né? aí eu eu pensei pô vou dar mais uma sinuquinha nele pra que agora tá mais um pouco mais difícil de sair né? pensei comigo eu vou tirar uma bola vai facilitar pro meu lado mas acabou que ali na hora acabou pegando desse jeito aí a tabela a medição sabe? da tabela foi errado e olha só gente ele acabou dando direto na minha bola direto eu tava vendo tipo assim passava entendeu? sendo que quando ele deu a jogada quando ele deu a tacada eu vi que ixi saiu errado mudou entendeu? então como eu falei logo no início direto tira duas bolas tirei agora eu tenho aí a oportunidade de ir pra dentro fechar o jogo ou armar e deixar ele jogar mas eu vou pra dentro né? vamos ver se eu vou conseguir matar ó com uma força adequada né? defendendo aqui qualquer coisa né? e foi isso gente fechei aí essa essa partida aí como vocês podem ver né? e saber também né? óbvio tá um a um jogo um a um como eu ganhei né? a saída é claro que vai ser minha pra quem não sabe né? como se joga assim combinado é combinado quem ganha sempre leva a saída beleza? o jogo apostado na 4x4 no bolinho quem ganha sempre leva a saída pelo menos até onde eu me entendo por gente né? desse jeito vamos lá ele também saiu né? saiu aí descolando duas bolas as minhas 4x estão descoladas e aí eu pensei o que eu vou fazer aqui? eu não posso subir muito com o bolão entendeu? senão vai facilitar a vida dele pensei vou ficar por aqui mesmo vou ficar por aqui mesmo vou deixar ele jogar fui jogando aí devagarzinho né? pra como? pô ele deve subir e ele subir não vai facilitar pra mim né? porque olha só como é que tá o meu jogo e olha só como é que ele deixou né? ainda praticamente colou a bola dele lá embaixo de novo o que eu tenho a fazer aí? eu posso vir muito eu posso poderia no caso armar aqui ou partir pra dentro como eu fiz tá? aí eu pensei eu vou matar e qualquer coisa a bola branca vai empurrar a amarela pra outro lado da boca entendeu? pra poder também ficar boa de matar mas ficou desse jeito aí como ficou desse jeito aí que eu pensei rapaz eu pensei em várias coisas aí viu? pensei de armar essa bola que tá lá no meio lá embaixo mas eu pensei se não armar direito vai ficar pra ele matar no meio e depois armar lá e vai né? acabar com o meu jogo pensei também isso aí pô eu vou jogar aqui devagarzinho no meio se não cair parar na boca e eu meio que dou uma pequena defendida no jogo e foi isso que eu fiz poderia muito bem pegar e armar lá embaixo sendo que no meio eu achei mais vantagem e ele foi aí também defendendo né? jogou aqui armando e armou a bola dele perfeitamente defender o jogo é é Natasha agora o que você vai fazer aí minha filha é aí eu pensei vou armar lá e vou tentar defender o máximo o jogo né? essa bola solta que tá dele aqui essa bola vermelha solta que tá aqui no meio da sinuca aqui desse lado de cá não tem como passar ela pra cair nessa caça pisquena aqui vou jogar armando lá e vou defender o jogo aí o que eu pensei né? no jogo dele já pra ele já que eu pensei pô ele vai matar esse coringa aqui descendo o bolão mas pode as bolas que tá no meio pode atrapalhar como aconteceu né? acabou atrapalhando ele a parar onde ele queria com o bolão deu muita força também e parou onde parou certo? aí ele poderia muito bem também jogar devagarzinho entendeu? e deixando jogar me defendia todinha mas aí ele poderia também vir aqui matando no meio ai tem muita coisa pra fazer aí viu? mas aí vamos ver o que ele vai arrumar aí né? porque qualquer qualquer brecha posso acabar com o jogo mas ele não deixou gente olha só ele não deixou eu acabar com o jogo viu? ele foi aí descolando a bola dele e simplesmente defendendo todo o jogo o que que eu pensei? pô se eu deixar ali ele pode tentar matar aqui no meio e acabar o jogo se eu descer com o bolão ele vai colocar essa bola que tá aqui no lado direito solta aqui perto da boca do meio lá pra cima e tirar a minha bola que tá lá vou tentar dar uma sinuca meu raciocínio tentar aqui dar de tabela e bola direitinho pra poder dar uma sinuquinha nele dei a sinuca ele saiu na bola dele é claro e acabou matando a minha sem querer e ainda defendeu o jogo viu gente? olha só que sorte que ele tava defendeu todo o jogo né? eu não tinha muito o que fazer aí pelo menos eu vi entendeu? e eu pensei nisso aí vou armar vou tentar né? colocar minha bola aqui pra baixo pelo menos ou se não eu tinha atacado também de jogar a bola que eu joguei dando aqui na tabela de cima pra poder tirar e colocar a minha que tá armada a dele no lugar da dele que tá armada no meio entendeu? é mas aí como eu joguei desse jeito né? ele jogou perfeitamente lindamente armou a bola quase caiu né? aí sobrou pra mim né? o que que eu posso fazer agora? a minha defesa é aquela bola ali eu vi que meio que passava pra cair ainda entendeu? mas aí como quer saber eu vou arriscar vou arriscar porque não vi muita alternativa vou arriscar e foi isso que aconteceu eu tentei armar não armou perfeitamente como eu queria né? mas tem que colocar um pouquinho pra pensar no que ele vai fazer porque qualquer mole que ele der qualquer brecha eu acabo com o jogo entendeu? dependendo do bolão onde parar mas olha só ele foi jogando armando a bola aqui pra poder fechar né? essa caçapa pra mim não conseguir matar a bola e defendendo o bolão lá embaixo eu posso tirar a bola vermelha com a branca eu posso tirar com a amarela entendeu? mas aí vi lá o que era melhor e foi desse jeito entendeu? acabou ficando desse jeito joguei pra tirar a bola dele e olha só a falta de sorte que eu levei ainda tirei e ainda ficou armado no meio como diz aquele ditado quem tira nunca sabe onde põe e foi exatamente isso que aconteceu mas aí eu também dei muita sorte que ele matou com força e parou muito mal pra ele muito mal a minha sorte foi essa é mas aí ele também jogou na inteligência me deu uma sinuca bonita de bico se eu não sair eu perco se eu sair tem jogo agora eu tiro uma vendo aí tava vendo aí qual qual o melhor lugar pra me poder tentar acertar a bola e não errar a tabela de jeito nenhum eu não podia vou tirar a bola e vou dar jogada do problema agora é acertar a tabela viu vamos ver tirei a minha bola né agora vamos lá fazer os cálculos de matemática olha aí saí da sinuca né com um pouquinho de efeito pro lado esquerdo né pra poder sair nessa bola me senti mais confiante assim eu poderia muito bem jogar normal mas eu preferi me sentir mais confiante desse jeito aí ele jogou a bola pra defender ali embaixo colocando a bola vermelha dele aqui pra cima como faltou força né pra parar onde ele queria não tinha muita coisa né simplesmente deixei ele jogar agora vamos ver né ele pode tentar matar essa bola aí no meio ele pode tentar dar um corte na vermelha acho que com um pouquinho de efeito pro lado esquerdo também pra poder tentar tirar a minha bola da boca vamos ver que jogada ele vai fazer olha só a segunda tacada que eu falei e olha só a sorte que ele tava comigo no dia sério nesse dia eu não tava nada bem com sorte viu o que cada partida que eu vou te contar viu bom aí eu não podia jogar pra poder cobrir senão a tabela ia ficar muito fácil pra ele tinha que fazer isso mesmo dar um bambu né e ver quem tava com mais sorte nessa hora e olha só pra vocês notarem aí as duas bolas parou no mesmo lugar praticamente no mesmo lugar sendo que em lados diferentes agora vamos ver né ele pode me dar sinuca ele pode deixar eu jogar e bom ele foi tentando me dar sinuca sendo que não conseguiu eu acho que a descaída ali querendo ou não pegou ele um pouquinho eu fui armando a bola armei a bola perfeitamente o bola bem armada agora o que resta nele é nem dar sinuca e não conseguiu cegou em bola tá bom pessoal e esse vídeo aqui termina com 2 a 1 e acompanha o outro pra vocês poderem saber o resultado final tchau